Nesse vídeo de hoje, vamos comentar sobre a notícia quentinha de Hytale. Como vocês devem ter visto ou se não viram, o Hytale recentemente postou uma atualização de postage no seu site oficial. E nessa atualização, geralmente é postado conteúdo relacionado ao progresso no jogo, no que eles estão trabalhando, ou então novidades gerais acerca do game. Sendo que, essa atualização acabou recebendo muitas críticas da comunidade por não revelar tanta coisa, até porque já fazia cerca de um ano que eles não postavam nada, então meio que se tinha uma expectativa pra que essa atualização do blog, ela realmente tivesse mais conteúdo sobre o jogo, alguma coisa mais incisiva, algo que realmente chamasse a atenção, porém acabou sendo bem básico. Lembrando que não foi todo mundo que pensou assim, eu particularmente gostei, mas eu concordo que poderiam ter mostrado um pouquinho a mais. Até porque a espera tá sendo bem longa, o Hytale foi um jogo apresentado em 2018, houve até um período em que eles estavam postando algumas coisas do jogo, foi até bom pra matar um pouco à vontade, mas cara, de um ano pra cá não teve nada, então a gente meio que esperava que teria algo a mais nessa atualização de postagem. Não foi o caso, mas foi como eu falei, alguns gostaram da postagem, outros não, eu tô mais ou menos no meu termo, eu achei que foi bom, mas poderia ter sido melhor. Sendo que, isso acabou chegando ao diretor do Hytale, o John Hendricks, que ele comentou sobre isso, ele não criticou muito, mas fez alguns esclarecimentos pra o pessoal entender mais ou menos a situação do Hytale, o porquê desse último blog, eles terem focado bastante na questão de contratação de empregos, que inclusive, essa foi uma das principais críticas, esse último blog pareceu um pouquinho de apelo para a contratação, e ele falou sobre isso justamente aqui nesse tweet, então vamos acompanhar. São 5 tweets bem curtos. Nessa última parte da mensagem, onde tá entre aspas, galera, essa aqui foi uma citação que ele colocou, que realmente aconteceu bastante jogadores comentando, e pareceu que essa atualização teve pouco conteúdo, mas bastante apelo para a contratação de empregos, mas o John continua aqui embaixo. E pessoal, só um detalhe, tudo que foi escrito aqui, que tá em português, na realidade tava em inglês, mas eu coloquei em tradução automática, inclusive nem fica tão fiel assim, muitas vezes o outro tradutor acaba traduzindo literalmente, mas nem sempre é assim que funciona no inglês. Então, aqui nesse trecho, eu acho que o que ele quis expressar foi o seguinte, meu trabalho é deixar o jogo pronto para que as pessoas possam se divertir, e não meu trabalho é fazer o jogo. Também, mas eu acho que pronto se encaixaria melhor, mas enfim, apenas pra vocês terem um contextozinho a mais. O trabalho dele como diretor de jogos, foi ele que escreveu o texto juntamente com o CEO, era seu jogo pronto, e pra isso eles precisam de mais funcionários. O Haityu tá passando por uma etapa de progresso que eles precisam de mais funcionários para finalizar o game. Sendo que pra isso, precisa obviamente de pessoas talentosas, mas ele continua aqui. Para deixar esse jogo pronto para você, precisamos de pessoas ainda mais talentosas para se juntar ao time. Eu pego todos os jogos, quando? Aqui ele usou mais uma citação, que geralmente as pessoas estão perguntando, quando o Haityu vai lançar? Quando? Então ele diz, pode estar como uma mensagem para recrutar mais difícil, para encontrar as pessoas certas, para manter nosso progresso no caminho certo. E por último, para enviar esse jogo, precisamos de um grande jogo, mais um time saudável. Quando jogadores e criadores entram no jogo, a verdadeira conversa começa, e queremos estar prontos para isso. Mal posso esperar, leva tempo. Como eu falei, essa foi uma pequena polêmica com relação ao último vlog, particularmente eu nem me preocupei muito, pra mim a principal notícia é que o jogo estivesse vivo, e de fato está como nunca, eles revelaram que estão trabalhando a mil no Hytale, se não me engano, chegou a quase triplicar o número de funcionários, acaba sendo notícia bem importante, quer dizer que o estúdio deles está bem maior, e com um detalhe bem interessante, por mais que eles tinham triplicado o tamanho de funcionários, o quadro de funcionários, eles enfatizaram bastante a questão de contratação de empregos, então eles ainda estão precisando de mais funcionários para finalizar o game. Tem até uma aba de trabalhos no site do Hytale, caso alguém tenha interesse, vou deixar na descrição do vídeo, acho que tem vaga para desenvolvedor, programador, design, algo desse tipo, e eu sei que um monte de vocês que assistem a esses vídeos de Hytale, gostam de programação, alguns já trabalham com isso, alguns já estão apenas estudando, mas a opção de vocês, sigam, até porque a Hypix Studios, a empresa que está desenvolvendo o Hytale, ela é uma empresa bastante remota, por mais que tenha um ponto fixo já, mas muitos funcionários trabalham nas suas casas, então acaba sendo bem interessante aí por esse lado, não sei quais são os requisitos, mas vale a pena dar uma olhada, o básico do básico é saber inglês, mas o resto é você ter conhecimento na área que eles estão pedindo, não sei se estão pedindo também experiência, provavelmente sim, já que se trata de um jogo, não é uma coisa mais séria, mas enfim, desejo muito boa sorte a vocês que tentarem, e galera, paciência que o Hytale um dia vai lançar, e cara, não vejo a hora de pôr as mãos nesse jogo, então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações, aí também nos siga em nossas redes sociais, os links vão estar na descrição do vídeo, falou!